Na coluna desta semana sobre as discussões em torno da reforma tributária, o economista advogado e assessor parlamentar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Parir de Mendonça, analisa as contribuições da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados no âmbito da reforma. Representantes do setor puderam apresentar os desafios de empreender no turismo brasileiro e também deram algumas soluções que, segundo eles, são viáveis e podem ser incorporadas numa eventual nova legislação. Mas Farid começa a coluna eletrônica desta semana falando sobre a viagem de 10 dos 12 integrantes do GT da reforma a Paris. Os parlamentares visitaram a sede da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Vamos ver. Mais uma semana aqui no Real Time One falando sobre reforma tributária. E esta semana tivemos uma novidade. O grupo da reforma tributária, na verdade 10 parlamentares, nós sabemos que tem 12, mas 10 parlamentares da Comissão da Reforma Tributária foram para a Europa, precisamente na cidade de Paris, conhecer a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para quem não sabe, a OCDE é um clube dos ricos, vamos dizer assim, que congrega os principais países da Europa, os principais países desenvolvidos, que congregam práticas internacionais consideradas, entre eles, de excelência, que promove uma modernização da economia. Os países que querem adentrar na OCDE, que é o caso do Brasil já há algum tempo, no governo anterior, e parece que dá demonstrações de que também neste governo quer entrar, ingressar na OCDE, ou seja, verificamos que parece ser mais uma política de Estado do que uma política de governo no Brasil, aí querendo adentrar no clube desses países. E para fazer isso, necessita modificar a sua legislação, algumas práticas adotadas no país, modificar a legislação, e isso também incluiria até mesmo simplificar, modernizar o sistema tributário, e a comissão da reforma tributária foi até a cidade de Paris para conhecer as práticas internacionais de tributação, principalmente na questão do modelo IVA, que é um modelo que, em tese, vai ser adotado pelas propostas 45 e 110 que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Estou lendo aqui uma notícia do site InfoMoney, que é deputados vão à OCDE conhecer o IVA no mundo, certo? E aqui diz na notícia, serão debatidos temas como tributação sobre imóveis, vantagens da cobrança do IVA na habitação, arrecadação de impostos ambientais, questão ambiental muito presente aqui também, preços de transferência, economia digital e serviços financeiros, além do chamado imposto seletivo nos países da OCDE, incidentes sobre produtos como tabaco, álcool e combustíveis, e é bom lembrar que o imposto seletivo também está aqui no Brasil, dentro das propostas da reforma tributária aqui, ou seja, simplificar o sistema tributário, adotar o IBS no lugar de cinco tributos, adotar o CBS substituindo a PIS e a COFINS e também, no caso, adotar o imposto seletivo que seria esse imposto adotado sobre as externalidades negativas da economia, como é o caso de tabaco, álcool, dentre outros. Só explicando. No início de março, a diretora do Centro de Política Tributária da OCDE, Grace Pérez Navarro, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, em Brasília. Na ocasião, ele destacou a relevância de promover uma reforma, ela, né? Destacou a relevância de promover uma reforma tributária eficiente, além da adequação das regras brasileiras sobre preços de transferências às normas aplicadas pelos países da organização internacional. Enfim, além de encontrar também com a organização, especificamente a OCDE na cidade de Paris, os deputados também tiveram diversas agendas, de terça a sexta, né? Ao longo de toda a semana, estiveram também na Assembleia Nacional da França, o Congresso francês, onde puderam, inclusive, palestrar, discutir diversos assuntos, inclusive com os parlamentares franceses. Então, praticamente, esta foi a... o coração da semana, a programação da semana dos deputados da reforma tributária. Após fazer esse apanhado, eu gostaria, mais uma vez, de falar um pouco sobre a OCDE, né? O Brasil, ele iniciou uma parceria com a OCDE ainda na década de 90, quando ingressou ali no Comitê do Aço, passando a participar das reuniões já no ano de 96. Já em 2012, ele recebeu o convite para participar do Programa de Engajamento Ampliado, fortalecendo ainda mais a relação que se estabelecia entre a OCDE e o Brasil. Em 2015, eles assinaram um acordo de cooperação, permitindo o aprofundamento da relação bilateral que se estabeleceu, que fortaleceu ainda mais a participação do Brasil na OCDE. E, atualmente, o Brasil tem representatividade em 17 órgãos da OCDE, participa de dois projetos promovidos pela OCDE. A participação efetiva na organização fez com que o país, em 2017, apresentasse seu pedido de adesão durante a reunião ministerial do Conselho. Ou seja, em 2017, nós tínhamos como presidente o presidente Michel Temer, já, e foi no governo dele que o Brasil apresentou aí sua candidatura. Tivemos aí uma evolução também no intuito de ingressar na OCDE, no governo passado, no governo do presidente Jair B.C. de Bolsonaro. E, agora, continuamos com esta relação com o intuito de, finalmente, adequar todo o sistema brasileiro com o intuito do Brasil, efetivamente, participar da OCDE, pelo menos, é o que podemos notar do que está acontecendo com os diversos movimentos políticos em curso. E, novamente, destacar que essa viagem da Comissão da Reforma Tributária à OCDE, na cidade de Paris, é muito importante, justamente para aprofundar essa relação, discutir, evidentemente, a reforma tributária, conseguir coletar as principais experiências internacionais na questão do IVA, já que é o modelo que o Brasil está querendo seguir. E tivemos também, enquanto os parlamentares da Comissão da Reforma Tributária estiveram em Paris, na França, reunidos com a OCDE, nós tivemos uma discussão importante esta semana, especificamente na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, presidida aí na ocasião pelo deputado Romero Rodrigues, do PSC da Paraíba. Ele, por meio de um requerimento, propôs uma audiência pública para discutir a reforma tributária no âmbito do turismo. E aí, nós vamos fazer esse comentário, já que nós não tivemos, no âmbito da principal Comissão da Reforma Tributária, uma discussão voltada para o turismo. Então, nós vamos dedicar o programa desta semana a discutir essa questão, fazer esses comentários. Primeiro convidado aqui, Manuel Linhares, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH. E, em linhas gerais, o Manuel disse o seguinte, que o sistema tributário brasileiro foi instituído na década de 60, modernizado na Constituição de 88. Porém, ao longo do tempo, tornou-se complexo, pouco eficiente e injusto. O Brasil possui uma carga tributária de 34% do PIB em 2022, ano passado. Quase 10 pontos percentuais acima da média da América Latina e do Caribe. Chile e Colômbia estão trabalhando com algo em torno de 20%, ele coloca aqui. Ele destacou também a alta complexidade de legislações de estados e municípios, que torna quase impossível saber a carga tributária final. Também discorreu que a atual proposta cotei pontos positivos, com a substituição dos cinco tributos por dois tributos, né? Como já comentamos em outras edições aqui, que substitui os cinco tributos, né? IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS pelo IBS e a PIS COFINS pelo CBS, né? Ou seja, ir além do imposto seletivo que eu comentei já. Mas isso não é suficiente, segundo as palavras dele. O setor de serviços representa 55% dos empregos gerados, né? Lógico, aquele colocando o setor de serviços como um todo, evidente que o turismo, o setor de turismo, está dentro do setor de serviços na economia. E é bom lembrar, segundo as palavras dele, da pandemia que atingiu o setor de turismo, onde diversos hotéis ficaram fechados, com uma perda de 80% da ocupação. E ele destacou, né? Que o ponto de equilíbrio do setor costuma ser de 50%, 60%. Isso é um comentário. Ponto de equilíbrio em economia é quando você tem aí uma receita igual ao custo, né? A partir do momento que você tem uma receita igual ao custo, você tem um ponto de equilíbrio, ele está dizendo que para os hotéis encontrarem esse ponto de equilíbrio, tem que ter pelo menos uma ocupação de 50% a 60%, o hotel. Né? Para você ver a magnitude que foi a pandemia no setor de hotéis. A proposta aumenta a carga tributária do setor de serviços, as propostas. O setor de serviços corresponde a quase 70% do PIB. E aí ele conclui que o aumento da carga tributária pode trazer grandes prejuízos para o país e para o setor. Depois tivemos Marcos Ferraz, presidente da CLIA Brasil. Ele destacou que o impacto da reforma tributária é muito grande no setor de serviços, assim como o outro palestrante. Que o turismo tem muito para crescer e entregar para o país. Que o turismo é um grande gerador de emprego e renda, é verdade. Quando se compara o setor de turismo com outros países, a gente verifica que temos muito a evoluir. Há países desenvolvidos que possuem um PIB com participação de mais de 10% do setor de turismo, né? Dos quais, nesse PIB, o setor de turismo tem mais de 10%. Isso que ele quis dizer. De acordo com os números da FEComércio, o setor de turismo representa 2,9% do PIB no Brasil, de forma direta. E de cerca de até 7% de forma indireta. Ou seja, toda a cadeia, vamos dizer assim, né? Que ele congrega o setor de serviços a oferecer seus serviços. Já que você tem que contratar outros setores. Evento, alimentação e por aí vai. É nesse sentido que ele quer falar. E aí ele destaca como problemas ao setor a falta de infraestrutura, o custo Brasil, a regulação injusta e a carga tributária muito alta. E que os projetos que estão sendo discutidos aumentam ainda mais nossa carga, a carga tributária. Ou seja, ele está se referindo às PECs 45, 110. Também disse que a carga tributária do Brasil é de 34%, enquanto que nos Estados Unidos é de 25%. Assim como outro palestrante afirmou. Mas lá a percepção de entrega é muito maior que no Brasil. Acredito que ele está se referindo à boa prestação dos serviços públicos. Cita a pandemia no setor de cruzeiros, momento muito difícil, segundo ele. Que existiam cerca de 30 milhões de cruzeiristas, ele coloca essa expressão. Ou seja, pessoas que tomaram cruzeiro antes da pandemia. E no ano de 2022 foram somente 20 milhões. Mas que para 2023 está se esperando 31,5 milhões de cruzeiristas. No Brasil, apenas 0,3% da população utiliza cruzeiros, ele argumenta. Enquanto que nos Estados Unidos esse percentual é de 3%. Ele coloca que isso se deve à falta de infraestrutura, regulação precisa ser aprimorada, custo alto e carga tributária alta, quando comparado a outros países, principalmente nos Estados Unidos. Que o setor apoie a simplificação da reforma tributária. Que as empresas do setor possuem equipes que ficam horas e horas para atender a legislação tributária. E que um dos grandes problemas da tributação é a tributação por dentro, que é quando você tem imposto incidindo sobre o imposto. E o problema da cumulatividade, que é quando você não consegue gerar créditos na sua atividade, do que você consumiu, comprou de insumos, de produtos, na fase anterior. Que eu já expliquei aqui em outras edições. Ele coloca que a maioria das empresas do setor pagam 5% de ISS e 3,65% cumulativo de PIS-COFIND. E que, se a CBS, que é um dos tributos que em tese vai ser criado na proposta, for para 12%, como se coloca aí, será uma grande alta na tributação do setor. Já sobre a cumulatividade, no setor de turismo, eles têm como maior insumo a mão de obra, que é considerado um encargo na folha de pagamento. Se nós não temos qualquer isenção ou redução na carga, a não cumulatividade não adiantará muito para o setor, segundo ele afirmou. Ou seja, palavras dele. Se não houver um incentivo para uma folha de pagamento com os encargos mais reduzidos, se não houver o aproveitamento de crédito, vai pesar muito para o setor. Infelizmente, ele coloca, não está sendo discutida uma reforma sobre folha de pagamentos agora, o que é verdade. O setor apoia a unificação tributária, mas entende que é necessário respeitar a competência dos estados e dos municípios. Quanto à alíquota, se for muito alta, teremos que reduzir a mão de obra. E, ao final, ele diz que deveríamos ter a reforma administrativa antes da reforma tributária. O próximo palestrante foi o Alexandre Sampaio, diretor da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, CNC. Ele se disse preocupado em relação às duas propostas quanto ao aumento da carga tributária, novamente aqui, como os outros palestrantes. O maior insumo do setor de serviços e turismo é a mão de obra, e o governo não quer reconhecer isso no processo de compensação. Ou seja, vai muito na linha dos outros palestrantes. A mão de obra não gera direito ao crédito, que é necessário encontrar uma maneira de que a mão de obra possa ser compensada. É preciso ter alíquotas diferentes na reforma, inclusive para o setor do turismo. O próximo foi o Marcelo Oliveira, assessor jurídico da Associação Brasileira de Agências de Viagem. Ele tem um alinhamento de posição com os outros palestrantes, necessidade de melhora do sistema tributário, ele destacou, ainda mais quando se compara com o sistema tributário de outros países. Em relação ao turismo, ele colocou a necessidade de preservação do sistema simples, principalmente fatizando as agências de viagem, que, segundo ele, correspondem a cerca de 40 mil CNPJs, no simples. Necessidade de respeito do simples e também a preocupação com o aumento da carga tributária com o CBS, novamente. Possibilidade de crédito das empresas que estão no simples nacional, além da questão da folha de pagamentos, como possível cashback às empresas, isso é uma sugestão que ele apresentou. Ou seja, na hora de pagar a folha de pagamento, é que o governo devolvesse, então, para o setor, uma espécie de cashback para as empresas. E a reforma tributária precisa acontecer, segundo suas palavras, mas precisa respeitar os princípios constitucionais tributários. Depois tivemos a Graziella Carvalho, gerente jurídica da Golguinhas Aéreas Inteligentes, que representou a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA. Ela tem um alinhamento de posição com os outros palestrantes também, destacou isso logo no começo, que a Associação ABA foi criada em 2012, que prevê a conectividade do setor aéreo. Todas essas empresas aéreas que transportam cargas e pessoas, Gol, Etan, Azul, dentre outras empresas, só para citar as principais, que é um setor estratégico para a economia, não resta dúvida. O setor aéreo representou 55,3 bilhões de reais em 2021, com 725 mil empregos gerados e 20 bilhões de tributos recolhidos. Colocou aqui que os combustível, arrendamento, que é aluguel, vamos colocar assim, de aeronave, manutenção de aeronaves e folha de pagamento, somados, representam cerca de 70% dos custos das companhias aéreas do setor, que há uma sensibilidade internacional muito grande por parte do setor. Ou seja, qualquer turbulência política e econômica internacional pode comprometer. Custos são dolarizados, ou seja, atrelados a essa questão das variações internacionais, e a gente sabe que a principal moeda do mundo ainda é o dólar. Preço do QAV, que é o querosene de aviação, aumentou 121%, além da influência da variação cambial de 31%, citou esses dados. E citou um prejuízo acumulado de 2016 até o terceiro trimestre de 2022 de 46 bilhões de reais no setor aéreo. Muito. Destacou que o sistema tributário é complexo, transporte doméstico de carga gira em torno de CMS de 4%. Receita do transporte doméstico sujeita ao regime cumulativo de PIS e COFINS, de 3,65%, ou seja, o velho problema da cumulatividade. Transporte internacional é livre de tributos indiretos, os tributos indiretos são os tributos de consumo, devido a acordos internacionais. E citou aqui que o combustível tem uma alíquota de PIS e COFINS A de REN fixa e monofásico. Incide só uma vez na cadeia é o conceito de monofásico. E CMS com alíquotas reduzidas em face de regimes especiais, que os estados, os governos dos estados costumam conceder esses regimes especiais. Quanto à reforma tributária, prevê como ponto positivo a simplificação e como ponto negativo o aumento da carga tributária com alíquota de 25%, que é o que está sendo previsto, e um aumento de 3 a 3,7 bilhões de aumento por empresa na questão do custo com tributos ao ano. Está colocando aqui. Ela prevê como propostas tratamento específico para o setor aéreo, desoneração completa da atividade de transporte de passageiros, permitir alíquotas diferenciadas para o setor, não incidência do IVA e manutenção dos benefícios fiscais sobre importação dos bens, serviços de manutenção de aeronaves e arrendamentos ausentes na indústria nacional, não incidência do IVA ou imposto seletivo para o querosene de aviação, e a desoneração da folha de pagamento ou a folha que possa gerar crédito a ser descontado na próxima etapa da cadeia. Por último, tivemos o Murilo Pascoal, presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, Sindepat. Também, o alinhamento com os demais participantes, a reforma do jeito que está é praticamente inviável para o setor de turismo. Ele representa também o setor de resorts, afirmou, que o turismo representa cerca de 7% do PIB, mas que poderia representar até 15% como em outros países. Que o turismo é um grande gerador de empregos, indústria do futuro, gera muito emprego e pouca poluição. E ele disse, por último, finalizando, que deve-se aproveitar a reforma como algo estratégico para pensar no turismo para o país. Então, são com essas informações, com esse apanhado, com essa análise, que eu completo aquelas informações da semana, agradecer mais uma vez a todos os senhores que assistem ao programa, agradecer ao Real Time 1 e me despedir, muito obrigado, Farid Mendonça, direto de Brasília. Obrigado, Farid. Gostou do vídeo? Deixe o like, não esqueça de comentar, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais e também se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time 1 Play. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri